Meu violão fala comigo feito gente Entendo ele, ele me entende A gente se dá bem demais Eu canto aquilo que ele canta e vice-versa E a gente vai nessa conversa Até quem dos dois não aguenta mais Meu violão é um sujeito viajado Acompanhou o saxofone, violoncelo e bandolim Tocou seresta, festa de aniversário Já se apresentou em vários cabareis e botiquins Meu violão tem os nervos de aço Pena que só tem um braço Pra um abraço me dar Quando ele toca Encosta o corpo no meu peito E a gente assim arruma um jeito De estar juntos pra cantar Quando ele toca Encosta o corpo no meu peito Isso é só mais um pretexto Pra gente se conversar Meu violão fala comigo feito gente Entendo ele, ele me entende A gente se dá bem demais Eu canto aquilo que ele canta e vice-versa E a gente vai nessa conversa Até quem dos dois não aguenta mais Meu violão é um sujeito viajado Acompanhou o saxofone, violoncelo e bandolim Tocou seresta, festa de aniversário Já se apresentou em vários cabareis e botiquins Meu violão tem os nervos de aço Pena que só tem um braço Pra um abraço me dar Quando ele toca Encosta o corpo no meu peito E a gente assim arruma um jeito De estar juntos pra cantar Quando ele toca Encosta o corpo no meu peito E isso é só mais um pretexto Pra gente se conversar Meu violão é um sujeito viajado Acompanhou o saxofone, violoncelo e bandolim Tocou seresta, festa de aniversário Já se apresentou em vários cabareis e botiquins Meu violão tem os nervos de aço Pena que só tem um braço Pra um abraço me dar Quando ele toca Encosta o corpo no meu peito E a gente assim arruma um jeito De estar juntos pra cantar Quando ele toca Encosta o corpo no meu peito E isso é só mais um pretexto Pra gente se conversar E então Quando ele toca Eu ainda tenho um abraço enable